Olha ele aí, olha! Boa tarde, bom dia, boa noite telespectadores do Jornal da Onda, da Onda West FM, eu sou o André Pança, sabe onde eu tô? Giro da Onda hoje, sabe onde veio? Na terra da garoa, hoje é dia de rock'n'roll galera, show do Kiss, Jornal da Onda veio até São Paulo pra mostrar pra você o que acontece antes dos eventos, antes dos grandiosos shows, hoje é turnê de despedida do Kiss, aqui em São Paulo, no Allianz Parque e onde nós estamos? Na rua 24 de Maio, num dos marcos aqui de São Paulo, onde todas as tribos se encontram claro galera, galeria do rock, nos fundos dela, vamos passar pelos fundos, eu tô com o idealizador disso tudo, seu Antônio Tudo bem, mas primeiramente, boa tarde pro senhor, parabéns por essa ideia sensacional, como que surgiu, há quanto tempo tem a galeria, como que funciona? Na verdade, aconteceu por envolvimento natural, né? Aqui era um espaço abandonado, onde nós resolvemos fazer um trabalho e já existia uma tendência, existiam grupos de rock'n'roll que eram totalmente expulsos da sociedade naquele período, né? A sociedade colocava eles de lado, como alguma outra classe qualquer, como o negro, o amarelo, os homossexuais e coisas assim parecidas eram excluídos, e o rock'n'roll também era excluído, né? Então nós começamos um trabalho, era um espaço abandonado, começamos um trabalho e o resultado começou a vir A primeiro momento que nós colocamos uma banda de rock tocando aqui dentro, assustou as pessoas Pô, Toninho ficou louco, colocar uma banda de rock tocando aqui dentro, no espaço comercial Aí eu falei, não, mas é isso, nós temos que valorizar esse patrimônio, que é um patrimônio imaterial que a gente desconhece Essa força está nessa juventude, está nessa geração que vai vibrar com certeza E aquilo que era excluído, nós conseguimos colocar a sociedade adentro, fizemos uma verdadeira revolução cultural Colocamos goela dentro das grandes mídias, foi construída uma novela aqui na maior mídia nacional, né? Que era a Rede Globo E essa novela se baseou no meu trabalho, criou dois personagens e ficou oito meses em cartaz Divulgando naturalmente esse patrimônio, que já é um patrimônio internacional Eu quero que todos, não só de Capitólio, aliás que é maravilhosa, né? Mas todo o país venham, venham sentir a energia, a força e da irreverência do rock'n'roll E dessa força que nos mantém jovens o tempo todo Essa energia nunca perdemos aqui, desde o início dos nossos trabalhos, lá atrás, quase 30 anos atrás E essa energia se transformou Era uma coisa que era muito pequena, mas olha o tamanho disso tudo agora A criatura ficou muito maior que o criador Não foi só eu, foi um grupo de pessoas Ainda hoje, um grupo de pessoas pensa a galeria Nós temos nossos conselheiros, nós temos todos os nossos agregados Todas as pessoas que estão conosco no dia a dia para fazer isso funcionar André Freitas Diretamente da galeria do rock, onde todo mundo se encontra Todas as tribos, inclusive a galera do skate Eu estou com o meu amigo Luciano PT aqui, skatista profissional, campeão Qual a modalidade e quantas vezes, Luciano? Eu sou atualmente o vice-campeão brasileiro De downhill slide 35 anos de skate na prática Ando em todas as modalidades Downhill, vertical, street Tá certo E é o seguinte, estou vendo que você tem alargador aí, tatuagem para o corpo inteiro A maioria é feita aqui na galeria? Algumas sim, outras não Na caminhada Tá certo E vem todo dia para cá, trampa aqui na loja? Trampa aqui na loja Trampa aqui na loja Fritz, onde todo mundo precisar do skatão Pode comparecer aqui na loja Fritz, tem o melhor para o skate Se liga Pode subir que eu seguro Se liga Segura o microfone Pode Atenção Pode subir que segura Pode ir Vai Sei tudo, véi Sei tudo de skate Dou óleo Faço tudo Beleza? É isso aí André Freitas, diretamente da galeria do rock Esse marco de São Paulo Para você, Piuí Galera linda da nossa região Onda Oeste FM, multiplataforma, Jornal da Onda E eu tô aqui com a família do senhor José Luiz Que curte um bom e velho rock'n'roll E eu vou correr aqui atrás da Larissa Que tá fugindo de mim Larissa, mamãe Mamãe da? Da Helena Da Helena Quantos aninhos a Helena tem? Tem oito meses Oito meses Meu bem, fala Você curte a galeria do rock? Você vem passear aqui? Desde quando? Como que funciona? Conta pra gente Há muito tempo Eu vim antigamente quando eu era menor de idade Pra fazer piercing escondido aqui Aí agora eu já tô apresentando pra pequenininha Pra ela já pegar os hábitos E gostar também dessa rotina nossa E traz o papai O papai vem junto O vovô vem junto Vem todo mundo Vem junto Vem o vovô, o tio, a mamãe A vovó Já tá querendo pegar o microfone Vai ser locutora Tadinha, tadinha Vamos falar com o senhor José Luiz Vamos falar com o senhor José Luiz Que é quem começou com tudo isso O papai dela Que trouxe essa cultura do bom e velho rock'n'roll pra família Senhor José Luiz Seja bem-vindo ao Jornal da Onda Oeste Fala pra gente O que é a galeria do rock pro senhor? Olha, essa galeria do rock Ela é importante Não só pra juventude Como também pra As pessoas que já estão com uma certa idade Isso é importante É um marco Primeiramente pra cidade de São Paulo Isso aqui é um marco Mas é Muito bacana Tá vendo Pessoas de todas as idades De todas as etnias Isso aqui é muito importante pra gente E que orgulho, né? A Larissa, ela contou pra mim Que ela vinha escondida fazer piercing Eu tô dedando mesmo E agora tá vindo com o papai Com a gatinha Vovô, vovó Tá todo mundo Graças a Deus Tá todo mundo aqui com saúde Muito bom Parabéns Vamos filmar Vovó 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 Tem história de amor com o vovó Aqui na galeria do rock? Tem Mas não pra falar Não Então tá Tem tatuagem? Alguém tem tatuagem aqui da galeria do rock? Aê Todo mundo Todo mundo Sensacional, gente Muito obrigado Vocês são sensacionais Maravilhosos E obrigado por estar sempre levando A cultura do bom e velho rock and roll Aqui nesse marco que é a galeria do rock Obrigado Esse é o Jornal do Onda Oeste O giro da onda, galera Aqui diretamente da galeria do rock Sensacional Essa vibe é 10 É top Bora E o Jornal do rock 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 O que é isso?